Os próximos são o que chamamos de erros no espaço! Estamos em perigo, Starbuck. Ai, estão humanos. Os atores que fizeram os malvados Cylon em Battlestar Galactica tiveram todos os tipos de problemas para manobrar aquelas roupas. Olhem só! Plaquete. E por hoje, isso é tudo o que temos, pessoal. Mas semana que vem, voltamos com mais erros de gravações. Obrigado. 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 Obrigado.